Foram três anos de preparo para esse único mês. Abra espaço no seu coração. Porque julho vai ser... Olímpico! A Globo inteira entra no clima do espetáculo maior, da superação humana. Nos nossos programas e em todos os nossos telejornais, séries especiais vão te deixar por dentro do universo Olímpico. E depois que acabar o dia, a gente tem um programa especial todas as noites. Eu e o Tadeu vamos trazer esse olhar diferente, esse olhar que vai além do resultado. Prepara essa sala aí! Porque a partir do dia 25... Olimpíadas de Paris! O melhor de nós! A cobertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024 na Globo é um oferecimento de... Corona Zero, patrocinadora oficial das Olimpíadas para todos os momentos de ouro!